Fala aí galerinha que acompanha o meu canal, galerinha que acompanha meus vídeos, como é que tá vocês aí galera? Tudo maravilha? Tudo certinho? Tudo bacana? Opa, que beleza! Como é que tá o frio aí galera? Tá muito frio aí? Tá esfriando né galera? Bem frio né? Olha só como é que tá o sereno aí na chácara galera, show de bola a visão né? Vamos ver se os peixinhos tá comendo hoje galera? A água tá fria hein? Deve tá em torno aí uns 20 graus, umas umas águas, frio pra caramba! Vamos ver aqui galera! Eu acho que só vai comer bagre hoje, bagre africano, carpa, os tambaquis aí estão todos moitados né? Vamos ver o que vai comer aqui galera! Representa até que não tem peixe lá, né? Olha só, ninguém come! Por isso que nessa época aí galera, se você não tiver um aquecedor, verificar temperatura de água, você não jogar a mesma quantidade de ração que você joga quando a água está em torno de 26 graus, tá bom galera? Por isso que a gente não come! Aí o que que acontece? A ração vai pro fundo, vira amônia, dá problema no lago, dá problema no aquário e assim vai! Tá bom galera? Olha aí ó, a ração tá tudo aí em cima, representa que não tem peixe, né? E o peixe não come mesmo viu galera? Peixe tá tudo, olha lá, só carpa, tá vendo? Bagre, né? Esse tipo de peixe vai comer! Mas pacu, patinga, tambaqui, tambacu, pintado e outros tipos de peixe aqui que vem aqui, não vai comer a ração! Olha lá, tarpa, ó, bagre... Tá vendo aí galera? Tá dando a dica aí pra vocês aí? O vídeo é bem curtinho, só pra mostrar mesmo pra vocês aí! Opa, pulou um papulho agora! Tá comendo! Fiz também galera, o... Uma adaptação lá no filtro, tá vendo? Coloquei dois barril lá, só tem um funcionando, mas logo logo vai ter outro barril funcionando também! Desativei o filtro, o Samp, desativei o Samp porque o Samp apresentou um vazamento, né? Não sei porquê, eu vou secar ele agora e vou passar o Neutrol nele de novo pra voltar, ficar normal de novo, né? Deve ter acontecido alguma coisa lá e... Tá vazando o Samp! Então já tirei fora, agora vou arrumar o Samp e depois deixar aqueles dois barril funcionando aqui, desse outro lado aqui, perto da nossa roda d'água aqui, ó! Tem que funcionar essa roda d'água logo também, né galera? Puxa vida, hein? Todo corre aqui na chácara aqui galera, mas logo logo vai estar tudo normalizado aí, se Deus quiser! Tá bom galera? Tchau! 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 Amém. Amém. Fique por aqui então, deixando um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fique por aqui. 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 Fique por aqui.